Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui diretamente do deserto Joshua Tree, na Califórnia, um dos grandes centros energéticos do planeta, aproveitando para gravar aqui algumas edições da TV Saúde Quanto. É um lugar realmente maravilhoso, um lugar lindo que nos inspira. E eu vou aproveitar para responder uma pergunta que, na verdade, tem duas pessoas com dúvidas similares. Eu tenho falado muito sobre a prática da meditação, incentivado para que vocês usem essa prática, é uma forma de você entrar em uma outra frequência cerebral e sair normalmente do disco arranhado, que a gente fica normalmente envolvido em pensamentos, experiências passadas ou pensando o que vai acontecer. E a meditação realmente é uma técnica muito poderosa. Mas claro que meditar requer uma determinação, requer também muitas vezes uma orientação de uma pessoa. Também é importante, se a pessoa puder meditar em grupo, também isso ajuda muito, porque você cria um campo mais forte de energia. Bom, mas vamos lá. A pergunta da Elizabeth Tortelli. Eu vou complementar essa pergunta com a pergunta do Jesus Nilson Lima. A Elizabeth diz o seguinte. Olá Wallace, já tentei fazer várias vezes meditação e quando começo a manter uma prática de me encontrar comigo mesmo, vou ficando triste ao invés de ser ao contrário. No começo fico animada com a possibilidade de me encontrar, com minhas respostas interiores, mas depois acabo desanimando. Um abraço e muito obrigado pela atenção. E o Jesus Nilson também diz que está, também tem essa questão da invasão dos pensamentos, né? Mas ele diz também que às vezes ele respira profundamente e às vezes sente vontade de chorar para a meditação e os olhos lacrimejam e ele pergunta se isso é normal. Olha gente, é o seguinte. Meditar é um desafio, porque toda vez que a gente senta para meditar, o que é que acontece? No dia a dia, nós estamos numa frequência cerebral, depois que a gente acorda, que é predominante, é chamada as frequências betas. São as frequências, digamos assim, mais altas, né? E que normalmente nos conectam às nossas experiências. Então, normalmente, quando acorda, depois que relaxa, passou aquele estado de relaxamento do sono, saiu do sono, você já começa a pensar no que aconteceu no dia anterior, no que você vai fazer mais tarde e aí você já fica ali naquela, tendendo a reproduzir experiências passadas, né? A meditação, o que a meditação faz é exatamente trazer você para outros níveis de frequência. Então, você baixa a frequência, vai para a frequência alfa, se você continua meditando, você vai para a frequência teta e você chega até a frequência delta, que é quando a gente está no útero da mãe. E aí você tem um campo de possibilidade muito grande, a gente se abre para a criatividade, ou seja, você vai saindo desse disco arranhado de estar reproduzindo aquelas experiências. Agora, o que é que acontece? Os pensamentos vão vir quando você senta para meditar, é natural que eles venham. A primeira coisa, quando a gente senta para meditar, é você não criar nenhuma expectativa e você perceber, ficar, se colocar no papel do observador dos seus próprios pensamentos. Então, os pensamentos vão vir, você olha para eles, não briga com eles, se você brigar, você vai perder, não resiste, olha para os seus pensamentos, porque é o seu subconsciente, são as experiências passadas, é a mente que está ali, o macaquinho que está ali, saltando de um galho para o outro. Então, você olha para o pensamento, respira, procura manter sempre a respiração alinhada, porque se você está respirando bem, oxigenando o seu corpo, isso tende a, exatamente, você levar mais oxigênio para cada célula do seu corpo, para as células nervosas, os neurônios e possibilita você manter o seu foco. No entanto, eu recomendo que se você não tiver como praticar isso em grupo, ou algum professor que possa lhe orientar na prática da meditação, você faça outros exercícios antes de começar a meditar. Por exemplo, o Osho, que é um mestre indiano, ele dizia que o oriental, perdão, o ocidental, por não ter uma cultura de meditação, ele precisa primeiro fazer alguma atividade física, ele precisa se movimentar, ele precisa dançar para poder, ele primeiro acalmar o corpo dessa ansiedade, para poder depois ele sentar. Então, uma coisa você, eu costumo fazer, hoje mesmo eu fiz, junto com a minha esposa, a gente faz uma sequência de movimento, onde a gente primeiro faz uma série de alongamentos, depois nós praticamos os ritos tibetanos, depois a gente faz exercício de respiração, então essa sequência de, e só depois da respiração, de exercício de respiração, mais de um exercício de respiração, é que a gente medita. Então eu percebo que às vezes eu acordo também assim, com a cabeça, hoje mesmo aqui eu tinha participado de um evento que eu organizei em Los Angeles, então eu estava com a cabeça a mil quando acordei, entendeu? Então, se eu sento imediatamente ali para meditar com a cabeça a mil, não é a melhor circunstância, mas aí se eu vou trabalhando, fazendo outros exercícios, é como se eu vou acalmando a mente, principalmente os exercícios de respiração, quando eu sento para meditar eu já estou em uma outra vibração, então fica mais fácil meditar assim, tá? Essa meditação dinâmica também é outra opção, para pessoas que estão com atividade gigantesca, que nunca meditarem, o Osho, eu já participei uma vez de uma meditação dessa, então você dança, você pula, você faz uma série, você sua, então depois de você liberar toda essa tensão que está lá impregnada no corpo, é que a mente já está, ou seja, de certa forma já está no outro plano também, você senta para meditar, e aí funciona melhor. Mas o que é fundamental é você quando sentar para meditar, você se acostumar a olhar para os seus pensamentos, não gerar nenhum expectativo, porque se você vai, vou meditar para acontecer isso, para acontecer aquilo, você já está em um estado, digamos assim, de escassez, você já está querendo controlar o que vai acontecer, isso não funciona, na verdade a gente tem que sentar expectativa zero, você vai ali fazer o que você puder, meditar o tempo que você puder, ou seja, não crie tantas expectativas se você está começando, entendeu? Olha para os seus pensamentos, deixa ele passar, e quando o pensamento vir, observa a sua respiração, mantenha a respiração profunda e tranquila no baixo ventre, contando, conta de 1 até 11, vai, inspira, expira contra 1, inspira e expira contra 2, então normalmente se você está atento, atenta à sua respiração, isso vai ajudar a você sair do foco dos pensamentos, você sair da ansiedade de estar querendo controlar o que vai acontecer, ou pensando no passado, tá? Mas veja essa recomendação de você procurar alguém que tem experiência, e se você puder participar inicialmente de um grupo, porque onde a gente medita em grupo, a gente cria esse campo, ou seja, todo mundo vai estar naquela frequência, normalmente tem pessoas que já tem mais experiência, e cria esse campo mais favorável, tá? Mas é algo que requer essa sua determinação e essa sua motivação, à medida que você se determina a fazer, você vai colher benefícios fantásticos, que vai mudar a vibração das suas ondas cerebrais, e vai contribuir para qualificar a sua vida como um todo, tá bom? Então espero que a dica tenha sido boa para você, se você gostou, compartilhe esse vídeo com outras pessoas que tenham dúvidas sobre esse tema, deixa aí um comentário, assina o nosso canal, uma vez por semana a gente está deixando um vídeo novo, pode fazer uma pergunta, quem sabe a gente responda no próximo vídeo, e nos acompanha nas mídias sociais, no Instagram, no Facebook também, tá bom? Então um grande abraço, estou mandando toda essa energia aqui maravilhosa, desse deserto Jochatri, para que você possa aumentar a sua conexão aí, quando você for meditar da próxima vez. Um grande abraço, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!